Fala pessoal, começando aqui mais um conteúdo no canal para você ficar muito bem atualizado sobre o tricolor de aço e as últimas informações referentes ao Esporte Clube Bahia, nosso clube do coração e antes de começar o vídeo peço a você que inscreva-se aqui no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e é claro um comentário sobre os assuntos que vamos abordar nesse vídeo de hoje. Peço seu apoio e fortalecimento para chegarmos à marca dos 21 mil inscritos, chegamos a 21 mil e 500 e seria uma honra contar com você como o novo integrante da família do SBTV, então chegue mais e compartilhe o nosso projeto para mais tricolores conhecerem e ficarem atualizados diariamente sobre o tricolor de aço. A primeira informação sobre a programação semanal do Bahia do dia 26 de setembro, amanhã até o dia 5 de outubro, segunda tem treino, terça 27 tem treino também, quarta-feira tem treino e viagem para Chapecó, quinta-feira treina em Chapecó às 5 da tarde, sexta-feira enfrenta a Chapecoense lá na Arena Condá, sábado dia 1º viaja para Campinas, domingo 3 e meia treina em Campinas, segunda dia 3, 9 da manhã treina em Campinas e viaja para Catanduva, Catandives em São Paulo e terça enfrenta o Novo Horizontino, tá, lá em Novo Horizonte, digamos assim. Quarta-feira dia 5 retorna para Salvador, tricolor que enfrenta viagens e períodos consideráveis para treinar e se preparar para os respectivos confrontos. O Bahia é o mundo, é isso mesmo, cada vez mais essa denominação fica evidente e lá no jogo da seleção brasileira contra a equipe de Gana, contra a seleção de Gana, tinha o torcedor tricolor lá aqui mancada estampado com a camisa tricolor, com a camisa mais linda desse planeta e o Luiz Carlos Júnior fez questão de dar ênfase à presença dele, não posso colocar por conta dos direitos autorais, mas foi muito bacana ver essa presença tricolor e o ênfase que o Luiz Carlos Júnior deu na transmissão lá do Sport TV. Após a partida de expulsão de Roda Lega naquela partida contra a equipe do Operário no último jogo, no último sábado, ontem, ele pediu desculpas ao goleiro do Vanderlei, do Operário e aos colegas do time e um pedido de desculpas por essa entrada excessiva e para os torcedores porque não é o que eles esperam ver de mim. Muitas pessoas comentando essa possibilidade ou na verdade pedindo para que Roda Lega saia do Bahia, para que ele peça para sair porque evidentemente vem atrapalhando mais do que contribuindo dentro das quatro linhas. Ignacio, de 25 anos, é o zagueiro com mais gols do Brasileirão, inclusive o melhor zagueiro do segundo turno da competição do Campeonato Brasileiro da Série B. São 28 jogos, 3 gols, 8 chutes, 5 no gol, 9 passes decisivos, 61% dos duelos ganhos, 63% dos duelos aéreos ganhos, 44 desarmes, 41 interceptações, 0 erros defensivos graves. Nenhum erro defensivo grave, a média da nota aí do Sofa Score é de 7.05, tá aí o mapa de calor do Ignacio que realmente vem mostrando essa sua superioridade e a sua reviravolta, redenção na temporada atual. Evidentemente, temos desgastes e oscilações ao decorrer da temporada, mas ele sem dúvidas vem mostrando, demonstrando o seu valor. Tem denúncia misturada com resenha, né? Ontem o pessoal flagrou um Sariguê na Fonte Nova, meu irmão. É isso mesmo, olha aí, o tamanho do bicho, meu irmão. Meu Deus do céu, Sariguê tava lá dando um rolê na Fonte Nova, o pessoal inclusive postou depois o finado Sariguê, mas pra deixar evidente, né? Porque quando a gente vê o Tricolor de Aço se posicionando em rede social com relação aos cuidados, ao que o torcedor tem que ter pra prestar realmente uma qualidade com relação à sua utilidade na Fonte Nova, mas a gente viu muitos vidros com as águas dos banheiros, elas com a coloração bem bizarra, com relação também à limpeza da arena, aos vidros, muitas questões de acessibilidade sendo denunciadas e mais uma vez aqui, como o Danilo colocou, ele fez a denúncia com a seguinte legenda, né? Já que vocês se unem pra lançar vídeo mostrando que as cadeiras quebram e qual prejuízo é causado, deveriam mandar esse vídeo pra vigilância sanitária. Isso sim é um caso de vergonha. Largaram o mascote do Náutico na arena. É mole? Aí a denúncia do Danilo Chave. Deixando claro que o certo a se fazer não era matar o bichinho, né? Pelo amor de Deus, se eu não me engano, até o Sariguê é protegido por questões ambientais e tava ali na Fonte Nova, né? Por questões ali realmente de situação da arena e, pô, se eles mataram o bichinho, fizeram errado, tá? Gente, mais cedo eu falei pra vocês, né? Da presença do oficiais do CITS, né? Ali com o Denis Cidreira. E uma conselheira, a Júlia Santana, comentou o seguinte. Ferran Soriano falou o seguinte sobre a Fonte Nova. Lindo estádio, belo ponto de partida, mas está velha. Não sei se nós ou a concessionária, mas precisa de uma reforma. Eu quase chorei na sexta, né? Viralizou aqui praticamente esse comentário, né? Mais da metade ali de likes que teve o post original. Então, uma repercussão tremenda. Parabéns a Júlia aí pela sua função como conselheiro, por estar presente, né? Fazendo ali aquela prestação, apreciando a reunião como dever de conselheiro ou conselheira. Isso é muito bacana mesmo. Fiscaliza, estaremos aqui pra fiscalizar os conselheiros que estão envolvidos nesse processo, que têm que estar presentes e avaliar essa proposta para o sócio torcedor poder dar o veredito, né? Lembrar vocês também que o Tricolor de Aço já fez aqui uma programação de encontro, tá? O Conselho Deliberativo Tricolor convida pra audiência pública, né? Nessa terça-feira, a partir das sete da noite, com sorteio de sócios e transmissão ao vivo na TV Bahia. O encontro aqui da Lei da Safes e outros aspectos, organização e apresentação, Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia e comissão provisória da SAF. Temas de apresentação do cronograma de trabalho pra avaliação da proposta, discussão aberta sobre Lei da Safes, retrospectiva do Bahia S.A., contexto envolvendo o Bahia atual na terça-feira, com participação de 20 sócios sorteados. Ainda sobre a Fonte Nova, outro conselheiro aqui, o Leandro Fernandes, falou que realmente foi um choque, visto que o estádio tem apenas 10 anos. Só um complemento sobre isso, tá? E ser administrado pelo Grupo City vale mais do que qualquer dinheiro. É esse o diferencial da SAF do Bahia. Diferente de outras SAFs do Brasil, o Grupo City é atualmente o maior grupo na gestão de futebol no mundo. Não adianta correr nenhum clube do Brasil. Vai igualar isso aqui. Um torcedor do esporte, né? Viralizou esse comentário aqui nas redes sociais, comentando sobre a administração do Grupo City com relação à SAF do Bahia. Gente, o Diário Ais, um dos maiores portais aí, uns jornais da Espanha, trouxe aqui uma matéria com o William Raymond, né? Ele trouxe aqui que o City, perto de comprar outro clube, lançou uma oferta para o Esporte Clube Bahia, como o Ais pôde confirmar. O preço da seleção brasileira está aí próximo de 20 milhões, 200 milhões de euros, perdão. O City Football Group está muito próximo de anunciar e adicionar mais um clube ao seu vasto portfólio de equipes satélites. Aqui é a questão da tradução, tá? Mas não seremos satélites, tá, pessoal? O jornal Mirror avançou e o Diário Ais conseguiu confirmá-lo. Uma operação pela qual os donos do City assumiram o Esporte Clube Bahia por... Assumiriam o Esporte Clube Bahia por 175 milhões de libras, ou seja, 200 milhões de euros a taxa de câmbio atual, né? 196 milhões de euros. Mas a operação não é acidental. Faz parte de uma tendência crescente de investimentos no futebol brasileiro após a aprovação de uma lei que permitiu que os clubes buscassem investimentos externos. Assim, o City adquiriria 90% da SAF do Bahia, campeão brasileiro em duas oportunidades, o que poderia acabar se tornando seu 13º clube na carteira. A oferta, sim, está pendente de aprovação dos atuais dirigentes do clube, sediado em Salvador, mas tudo parece indicar que será executado porque a proposta econômica está bem acima dos 650 milhões de reais, ou 127 milhões de euros que o presidente Belintani que citou no início do ano quando começaram as conversas sobre o possível venda do Bahia. Isso aqui eu não me lembro muito bem não com relação a esses valores, mas tudo bem, está a matéria aqui do Duas, faltando aqui alguns complementos, né? Já que essa informação saiu no Globo Esporte, isso aqui eles publicaram no dia 24 de setembro, já quando havia sido apresentada a proposta, inclusive da anúncia oficial, mas está a repercussão aí mesmo com informações que até certo modo precisam de complementos. Só fica aí a corneta com relação à matéria. A irmã de Ferran Soriano, que é CEO do CIT, estava aqui na Fonte Nova, estava aqui na apresentação da proposta para o Conselho, e a irmã dele comentou aqui no último vídeo do canal, né, sobre a questão dele querer que o Bahia seja odiado pelos clubes, por todos, de tanto ganhar títulos, de tanto ser vencedor. Então ela colocou aqui, ó, detestado, kkkk esse Ferran, eu dei aquele likezão, a gente fica que se vê o comentário dela, evidentemente, né? Mas, enfim, fica aí o registro com relação a isso. E esse foi o conteúdo da pessoal, até sumi aqui, voltei. Esse foi o conteúdo, espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre os assuntos que foram abordados nesse vídeo. Um abraço para você e nos vemos em um próximo conteúdo aqui no canal, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.